E falando nessa chuvarada, todos os dias a gente tem falado dos transtornos provocados pelas chuvas e é por isso, gente, que muitos Três Lagoenses precisam tomar cuidado por onde transita, viu? Veja só o que aconteceu na região da Segunda Lagoa, aqui em Três Lagoas. O carro do podador de árvores Luiz Antônio Elias ficou atolado bem próximo da Segunda Lagoa. O medo, segundo ele, era que o local transbordasse e carregasse o seu veículo. Nós tentamos fazer imagens um pouco mais de perto do carro, porém, devido às poças de água causadas pelas chuvas, foi impossível chegar mais perto. O podador mandou algumas fotos para que a gente pudesse ver a situação do veículo. Segundo ele, o carro atolou antes da chuva e a condição foi agravada depois que a água chegou. Ele atolou, estava seco e agora, depois que ele atolou, veio a chuva e realmente ficou mais complicado de tirar o carro do local. Então, estou solicitando um auxílio aqui das máquinas da Prefeitura, porque o carro está praticamente tilhado aqui. Como todos podem ver, a água tomou conta da região toda aqui e esse é o problema. Se ele não for tirado e essas chuvas continuarem, vai parar dentro da lagoa. O secretário de Meio Ambiente e Agronegócio esteve no local e explicou que a Prefeitura não poderia atender a solicitação do morador. Não podemos auxiliar particulares. Isso aí a gente responde por improbidade administrativa. Ele disse ainda que não há nenhuma via de acesso ao redor da segunda lagoa. Há, inclusive, obstáculos para que a população não trafegue por ali. Não, lá não é via de acesso ao contorno da lagoa. Ali não é via de acesso. Nós temos morrotes, como dá para ver, que tem um carro no momento que sai afastando. Ali é um morrote, como é cerca do outro lado, a gente não tem via de acesso. Então, ele entrou em algum lugar que o carro veio afundar. As fortes chuvas que está tendo aí, faz janeiro inteiro chovendo, dezembro, desde o ano passado foi muito bom de chuva. O sistema de bombeamento nosso está trabalhando 24 horas, mas não é o suficiente para retirar essa água. Por isso, houve transbordo. Nesse final de semana, chuvas intensas, mais de 150 milímetros, juntando sexta, sábado e domingo. Então, o bombeamento das bombas todas funcionando já há vários dias, mas não está vencendo o volume de água. De Grande explicou ainda que a população precisa ter cuidado ao trafegar pela cidade, principalmente nesta época do ano. Olha, eu acho que é usar o bom senso de observar uma área de risco. Não ir com o seu veículo, ou sua motocicleta, ou mesmo com a bicicleta. Está vendo que há um perigo? Não insistir. Que isso pode causar uma tragédia. O que seria essa tragédia? É o dano, o material, é um prejuízo a si mesmo. É o motor de um carro, o motor de uma moto, um acidente de bicicleta. Imagina a pessoa ficar tentando passar no lugar que não tem que passar. É onde acontecem esses eventuais casos que vêm a aborrecer a todos. A parte de lá, a parte de vocês saindo aqui para fazer essa matéria. Eu acho que isso cabe a nós, cidadãos, munícipes, enxergar e ver, ter esse bom senso para a gente ver e não se arriscar.